Mês de maio, caem as últimas chuvas no Tocantins e começa a estiagem. A meteorologia indica pelo menos 120 dias sem chuvas. E com a umidade mais baixa e altas temperaturas, o risco de queimadas descontroladas aumenta. Até agora foram identificados 700 focos de calor. Em todo o ano passado foram mais de 10 mil. Para reduzir os índices de queimado, o trabalho começa agora e vai até o período que é considerado o mais crítico nos meses de agosto e setembro. No Tocantins, a força-tarefa vai contar com a participação de 32 instituições. O Naturatins faz parte do grupo. Atua principalmente dentro dos parques estaduais e das áreas de proteção permanente. Em 2021, o órgão realizou 195 ações de manejo no fogo, 122 combates a incêndios dentro dos parques e 221 reuniões preventivas. Esse ano o governo vai fazer campanhas educativas e disponibilizar 30 veículos e um helicóptero. As ações de prevenção, combate e controle das queimadas vão contar também com a participação de 1.200 brigadistas. As atividades buscam proteger o meio ambiente. As queimadas deixam marcas na natureza e prejudicam a saúde humana.